Andei pelos bares da cidade À procura de conforto Na ponta, na ponta de uma navalha Que rasga de pronto a escuridão A escuridão Procurei por todo lado Às ordens do instinto Procurei por todo lado O espelho mestre da vida O espelho da vida Quero acabar Solta a força bruta Desse monstro Desse monstro naço Surge a palavras Numa curva E recebe Este caso Este caso O espelho da vida A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL